Rima no assim, eu viro um clássico Nada extraordinário, só o básico Pra que minhas referências me reverenciem Que em cima dessa base meu referência Mego Pá, que a minha esquerda começa Tradicional, 30 segundos Então vamo assim ó, então vamo assim ó, então vamo assim ó Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita rip, rip, rip É, é o hip hop que vai ecoar Mas quando a ideia é gangsta, ninguém vai escutar Por isso que a batalha vai esvaziar Mas não dá nada a minha mente que sempre vai aloplar E nunca vai esvaziar, sempre vai absorver Todo conteúdo bom que eu não vejo na TV Que eu vejo nos livros muito louco e não é clichê Por que cê tá ligado eu mando aqui, termino ainda com o CD Sabe por que termino com o Pro CD? Porque eu sou moleque doido SMT Faço uma conexão lá com RCT Mas não dá nada, tudo é junto de PSP Não mudo BDD, é tudo moleque doido Que caminha junto e não caminha foito Por que cê tá ligado, as vezes caminha o aqua quadrada As vezes caminha, faz o nosso trapaça Mas as rimas tá engatilhada É isso aí, Remissi Bolivia, 30 segundos de resposta Tudo no seu nome, bora, bora Fug Aí Fixi Daquele naipe Daquele naipe Daquele naipe Daquele naipe Ele falou de caminhada no compasso Só que pra caminhada cê que dá o primeiro passo E aí cê não entendeu, aí desse jeito a parada É um grande homem pra um homem na estrada Aí cê pode até tentar interpretar Só que sua irmã mano cê tá vindo dialogar Do jeito que cê fala, BESB é 17 Aqui é Dinaldi e Viela é 17 Os memos assim falando então Cê tá mimando que aqui você é vacilão Enquanto meu mano eu tô rimando pros meus brothers Aqui é do jeito que eu te mato igual o Ducky Dodgers Pode ir pra então o clipe pegar o desenho Cê pode até rimar que esse é meu desempenho Aí cê não entendeu, mas aí cê faz um sete Não é um sete, mesmo assim eu te mato igual sete Sabe por quê? Se ajoelhar os pés é igual sete Por isso... Tá ligado, grubi Bora, bora Bolívia Agora é 35 minutos de ataque Tô falando assim Eu falei de sete, só que meu mano Cê sabe, na minha frente você só tá panguando Aí eu vou fazer um verso, aqui é bonito Eu sou o sete, eu sou o tito, até estragas do Egito Aí cê não entendeu, aqui não se encubes Porque eu vou te esquartejar, eu tô pequena nubes Aí cê não entendeu, que essa é a algema Pois é, eu sou anúncio, seu coração não vale a pena Sabe por quê? Cê é notório E agora você não vai cooperar porque eu tô no purgatório Aí cê não entendeu, improvisado Eu faço um quarteto e daqui cê vai sair esquartejado Aí cê não entendeu, é seu gatilho Seu corpo vai sair escorrendo lá pelo Rio Nino E aí? Tô fazendo só a minha afissão, cara Desceram pelo Rio Nino Firmar! Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Ei, 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 ei Cê falou de passo a passo, cê falou de passo a passo Então aqui tô no compasso Michel me diz de joga Eu me esqueci o primeiro passo Eu tô no meio do caminho Então fique tranquilo Porque eu não tô sozinho E meus amigos não me deixam aqui sozinho Mas bandido se garante sozinho Então, cê vai falar lá do Egito Irmão, cê tá em PSB Aqui é o agido Então, não vem com esses papos Que eu venho com a construção Ei, ei, ei Eu sou lá da Samambaia Onde bandido de verdade não comete falha É, mas sabe qual que é E qual que é quebrada Eu entro e saio de cabeça e pé Porque, irmão, eu só é bandidão Mas eu também sou moleque doido e malandrão Sabe por que, parceiro? Eu digo nessa praça Onde esvasco quando tem criança Aqui nessa praça Eu não vou fumar Eu vou ficar de boa Porque cê tá ligado Eu vou pro bar e bebê bombô Aí pego uma preta boa E se der terceiro, arrimecou É isso aí, rapaziada Só humildade mesmo Barulho pra batalha Analisando esses dois rounds Quem acha que minha esquerda Negopat foi melhor Barulho e mão pra cima Quem acha que Bolívia É cabuloso Aí a regra é clara Fala que tem que ser a maioria Mas parece que a maioria Dos que estão prestando atenção Estão gritando terceiro Mas pera lá Tem dois jurados aqui no bagulho Vamos ver o voto do jurado mesmo Sem deixar se influenciar Pela pressão do povo 3, 2, 1 Um votou no terceiro round E o outro votou no Bolívia Vamos ver se esse bagulho É terceiro round mesmo Cês tão vivos? Quem quer terceiro round faz barulho aí Então é isso Terceiro round na casa Lembrando que terceiro round é bate e volta Parou, hipa Quem começa? Quem começa? Negopat começa Sangue 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 Sabe de coisa que é? Parceiro eu vou fluir Eu sou o nego Paco e cê não é o que fingir Então cê não vai matar ninguém por aqui Não foi o cordão que matou aquele preto ali Sabe por que parceiro fica bem tranquilo? Não sei bem da história então eu fico bem sussilo Aí cê não sabe a palavra criougem Cê não é o dicionário cê não tem o raciocínio Então cê sabe que tá de panguação Na minha frente você treme porque eu sou essa trancão Então terror lá das vadias Aí enquanto isso é que você quer é o cocaína Tem o rol das vadias não Aí você tá de migué Primeiramente na batalha respeita as mulheres Sabe por que eu vou falar que nessa é o tempo que matou preto foi o xing Pode guiar o chama Aí cê não entendeu Esse aqui é aceitão Nega ainda brinca fazendo piado No sabidão Tem o maluco pega a mão preta Porra que cê perde a linha Respeita por que toda preta sem fingir a rainha É claro que é uma rainha Então cê tá ligado que eu rima Que junto com desse véi Se claro que uma preta é uma rainha Primeiro eu vou começar lá beijando os seus pés Aí cê falou lá dos bagulho mas cê foi com ela ausente Aí escorre em time e prendi agora tá aqui É desse jeito pode parar É com essa mesma corrente que eu vou te enforcar Aí cê não entendeu Mas aí é aceitão Cê vai pegar o chão de branco até chorando Mano, você não vai me enforcar Sabe por que parceiro cê tá ligado que isso é escrota Sabe por que eu sou moleque doido da Samamba Antes de chegar em mim eu dou um murro na tua boca Pode crer Aí ele deu vaia Ele até citou que é um mano bem aqui da Samambaia Cê é da Samambaia Não tá de Elandra Pois é Mas é que cê não olha o que você planta Mano, claro que eu não planto Sabe por que cê tá ligado Tu entendeu Eu jogo lá no bueiro Porque lá na Samambaia Pode ser na expansão ou ultimato no bombeiro Fala de bueiro Aí eu vou falar aqui um verso mais defino é verdadeiro Só que meu mano Sua mente tá no presídio Você nunca rataria O máximo é topogista Barulho pra batalha Barulho pra batalha É isso aí Bolívia na final Ele e o reit Apresenta O que você tinha que fazer agora O que é necessário É isso aí Beleza Beleza